O meu destino Reação, se você não partilhar O que fará, meu coração? Estou sofrendo Calado, marcado, só por te querer Não percebe o meu olhar É claro, tento disfarçar Resumido é o silêncio Não aguento, vou gritar, eu amo Chorando, me engano em não dizer E a razão desse tormento É esconder meu sentimento Dá minha vida pra você Sofrer por querer, eu sei Que o meu destino é ser escravo Desse amor, dessa paixão Me olhando no espelho Eu me vi na solidão Sinto medo em revelar E abominar sua reação Se você não partilhar O que fará, meu coração? Estou sofrendo Calado, marcado, só por te querer Não percebe o meu olhar É claro, tento disfarçar Resumido é o silêncio Não aguento, vou gritar, eu amo Chorando, me engano em não dizer E a razão desse tormento É esconder meu sentimento Não me abri pra você Sofrer por querer, eu sei Lá, 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 E a razão desse entormento É esconder meu sentimento Não me arrem pra você Sofrer por querer, eu sei Eu amo, eu chorando, nunca me não me vejo